Restaurante Chapa Quente, há dois anos em Peixoto de Azevedo servindo a melhor comida caseira, agora com uma nova opção, em União do Norte, venha saborear a melhor comida caseira da região, estando em Peixoto de Azevedo ou União do Norte, Restaurante Chapa Quente. A Polícia Judiciária Civil, após receber um comunicado do Ministério Público, onde aqui em Peixoto de Azevedo estava funcionando um garimpo ilegal e também estava acontecendo um grave crime ambiental. Juntamente com os policiais plantonistas, o delegado doutor Felipe se deslocou até esse determinado local e constatou a veracidade dos fatos. Chegando no local, tinha motores trabalhando, tinha esse maquinário, essa reca escavadeira, que já tinha feito ali uns trabalhos totalmente degradantes ao meio ambiente, poças de água totalmente sujas e também tinham três pessoas trabalhando nesse local. Essas três pessoas foram dadas voz de prisão e vieram conduzidas aqui para a Polícia Judiciária Civil. Chegando aqui, segundo informações dos parentes dessas pessoas que estavam no local trabalhando, este garimpo é legalizado, tem toda a documentação, juntamente com a cooperativa dos garimpeiros de Peixoto de Azevedo. Diante desses fatos, foi lavrado o BO Boletim de Ocorrência e os três estão agora à disposição da Justiça. O que eles alegam é que essa degradação não foi eles que fizeram, foi as pessoas que estavam trabalhando na área anteriormente. Exatamente. A Polícia Civil tomou conhecimento na tarde de ontem que estava havendo um grave crime ambiental aqui no município. E ao se dirigir ao local, foi constatado realmente que havia um importante crime ambiental ali. Havia uma reta escavadeira já fazendo uma degradação ambiental importante aqui na área, perto do córrego da lavadeira. Já havia esteiras ali, dois motores também foram identificados no local. As pessoas que ali estavam foram capturadas pela Polícia Civil e foram trazidas à delegacia. Todo o material foi apreendido também e foi lavrado o alto de prisão em flagrante delito, em desfavor desses três suspeitos que estavam lá. Segundo a informação, o garimpo dele é legalizado, tem toda a documentação perante a cooperativa de Peixoto de Azevedo. O senhor tem conhecimento dessas informações? Sem dúvida. Eles apresentaram essa documentação. O que me chamou a atenção, e vai ser objeto de investigação, é que junto a essas licenças, havia um parecer técnico, onde havia declarações ali que evidenciavam uma falsidade. Essas declarações vão ser objeto de análise e as pessoas todas que assinaram esse parecer vão ser intimadas a comparecer à delegacia para justificar o porquê daquelas declarações. Só que isso daí já seria um segundo momento, e já para a investigação da prática de um possível crime de falsidade ideológica. Aproveito o ensejo aqui, agradeço a participação dos policiais que estiveram envolvidos nessa operação. Mais uma vez, ressalto a importância do alinhamento com o Ministério Público, que foi quem nos noticiou sobre o fato. E dessa forma, informa a população que a Polícia Civil vai continuar muito atuante naquilo que estiver ilegal no município. Restaurante Chapa Quente Há dois anos em Peixoto de Azevedo, servindo a melhor comida caseira. Agora com uma nova opção, em União do Norte. Venha saborear a melhor comida caseira da região. Estando em Peixoto de Azevedo ou União do Norte, Restaurante Chapa Quente. Estando em Peixoto.